Que vidinha simples, que vidinha boa É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa Que vidinha simples, essa que eu levo Vivendo no mato caipira de fato feliz eu nego Cedo eu me levanto, olho pro canto, rezo pro santo, agradeço a Deus Chamo a mulher, faço um café, faço um café